Fala aí galera de Shiba Inu, então é o seguinte pessoal, nesse vídeo a gente vai trazer aqui pra vocês notícias e informações de Shiba Inu As últimas atualizações, a gente vai falar sobre Shiba Inu aí, as baleias E a gente vai falar sobre a nova parceria que Shiba Inu fechou galera, então não esqueçam de deixar seu like e sua inscrição aqui no canal E coloquem aí hashtag Shiba Inu, só peço isso pra vocês aí pessoal Então pessoal, primeiramente quero mostrar aqui o maior aporte em Shiba Inu aqui pra vocês Estou comprado com mais de 54 milhões de Shiba Token, quase 1.200 dólares, dá 1.198 dólares Dá uma oscilação aí pessoal, porque eu acredito muito no ativo E as notícias que estão chegando aqui que eu vou passar pra vocês são muito importantes Pra vocês aí conseguirem também ter uma visão ampla do mercado de quem investe realmente em Shiba Inu Então a gente traz aqui a notícia, mas a gente também é investidor do Shiba Token, que é muito importante O Shiba Inu tá cotado em 21.88, uma baixa de 2%, tá quase 3% aí E o seu volume de negociação aí caiu 26% nas últimas 24 horas Então isso em relação aí a por causa do Bitcoin, né pessoal, vamos dar uma olhada aqui O Bitcoin tá caindo um pouquinho, né pessoal, nem 1% e caiu mais já faz um impacto no preço do Shiba Inu Todas as moedas acompanham aí o Bitcoin Mas algo que acontece às vezes aí pode fazer o token subir demais Por exemplo, a parceria que Shiba Inu tá fechando aqui pessoal Essa parceria que até a Dogecoin tá fechando junto Que é uma parceria aí com a logística que é sediada nos Estados Unidos Uma parceria que ela tem aí com a BitPay E a BitPay, a gente sabe, é aceita aí pelo Shiba Inu, né O BitPay tá disponível no Shiba Inu aplicativo Então a Shiba Inu e o Dogecoin, as duas criptomoedas aí Que são suportadas pelo BitPay Agora são aceitas na Novai Yak, né Logistic Incoming É uma empresa aí de suprimentos, né De cadeia de imóveis Então a gente vai dar uma olhada no que ela é, tá E se refere a uma empresa que possui e opera imóveis geradores de renda ou ativos relacionados Então nada mais, nada menos que é uma empresa aí bem conceituada no mercado, tá A gente vai dar uma olhada aqui no Twitter oficial dela Que tem isso aí, pessoal, gera renda aí através de imóveis e ativos que são relacionados aí, tá Então tá aqui a postagem da BitPay, tá Foi ontem que aconteceu essa parceria Vamos abrir aqui a matéria Então aqui, pessoal, é uma primeira empresa do mundo que aceita criptomoeda como forma de pagamento aí Nesse tipo de ativos, são conhecidos como empresas REIT, tá Que investem em imóveis, cadeia de suprimentos O investimento patrocinada pela Noia Capital, tá Agora você tá aceitando em pagamentos via criptomoeda com a parceria da BitPay A Shiba Inu e a Dogecoin entraram nessa, galera Então isso daí tá expandindo os negócios aí imobiliários Também a integração do pagamento aí É uma iniciativa e pioneiro no investimento imobiliário, comercial estruturado Os investidores podem dividir o investimento entre criptomoedas e moeda tradicional Eles simplesmente selecionam sua carteira ou troca preferida Escolhem a criptomoeda e digitalizam com o código QR, tá E inserem manualmente detalhes de pagamento Outra novidade que pode ser feita facilmente em um dispositivo móvel Agora por causa do BitPay, né pessoal O BitPay agora faz eles conseguirem fazer isso, tá Mas quem que é essa empresa? Essa empresa é tão gigante assim, pessoal? Então o que o CEO da BitPay, ele falou, abre aspas O potencial do mercado para adoção de criptomoedas no mundo físico é enorme Eles estimam aí que nos últimos anos pode chegar a 55 bilhões em compras de investimentos Usando criptomoedas nos próximos 12 meses Então ele estima aí, jogando aí 55 bilhões a mais aí no market cap de todas as moedas Então os caras estão se inovando aí, tá A Logisci Novak Capital, tá Ela é um fundo de investimento imobiliário de mais de 200 milhões de dólares Que investem em imóveis diversificados na cadeia de suprimentos Apoiando digitalização da economia norte-americana, dos Estados Unidos Então essa parceria não é pequena não, pessoal Ah, mas pode ser só uma parceria, ele vai beneficiar só quem está lá nessa empresa Mas não importa, pessoal Eles giram cerca de 200 milhões aí investido em imóveis Se o Shiba Inu aí pegar uma fatia de 50 milhões, vou dar um exemplo E já é uma coisa a mais aí para o market cap Ou quem sabe lá, né, pessoal, abranger bastante aí Muito mais que isso Então isso é uma informação muito importante Outra informação importante aqui é sobre as baleias aí de Shiba, tá As baleias de Shiba estão acumulando mais de 6 milhões de Shiba À medida que a tendência da acumulação continua Aquele que eu falei para vocês, Shiba Inu e algumas outras moedas aí memes Estão em acumulação, ponto bom de acumulação Vamos prestar atenção, pessoal Vamos pegar o gráfico que de Shiba Inu aqui Que eu risquei e tá aqui, pessoal Um ponto muito bom de acumulação O que quer dizer? Quer dizer que pode explodir do dia para a noite Então não precisa ser muito cético em criptomédia E saber que a lateral, que o preço do Shiba está lateral, pessoal Então não tem como dizer que não está lateral Faz um bom tempo A última vez que o Shiba ficou lateral, assim, por uns 2, 3 meses, pessoal Foi uma explosão de mais de 100% Então o preço de Shiba, a gente observando o gráfico Está lateral, sim, tá Está lateral e tá numa área muito importante de explosão, tá Então vamos prestar atenção aí E essas baleias estão comprando porque Sabe que quando o preço está lateral É importante para fazer uma compra e pegar isso que eu falei Um pump massivo do nada, né E dobrar seu capital aí ao até triplicar, tá Então, o serviço do Allestats Que é um serviço de coletividade de grandes movimentos de baleia e blockchain Relata que são as mil principais carteiras aí Estão aí com a Shiba Inu acumulando pra caramba Então a gente vai dar uma olhada aqui E uma delas foi essa que comprou mais de 6 milhões de dólares em Shiba Inu Mas só pra repassar pra vocês As carteiras maiores de Shiba Inu Então essa aqui é a Lite Que tem o nome denominado Lite Está com aí uma quantidade enorme de Shiba Inu 769 milhões A segunda carteira 298 milhões A terceira 223 e assim sucessivamente, pessoal Então as baleias de Shiba Inu estão em massa Elas estão aí com muita compra grande em Shiba Inu Muita compra mesmo, pessoal Então elas não vão largar o Shiba Inu tão cedo Porque elas sabem que a média e longo prazo Esse token pode favorecer E dar muita grana aí pra quem é detentor de Shiba token, né, pessoal Então não se desesperem Não se desanime Porque Shiba Inu, pessoal Vai sim, uma hora pra outra Com o médio e longo prazo Vai explodir de valor Então é importante a gente sempre estar de olho Nessas baleias, tá, pessoal Não podemos tirar o olho delas E também, pessoal, o Shiba Inu aí Está com a circulação aqui reduzida Mas as queimas ainda estão contínuas, tá Isso o próprio Shibatu que avisou Se vocês não viram o último vídeo de Shiba Inu A gente falou das grandes queimas que estão acontecendo em Shiba Inu E que o próprio desenvolvedor de Shiba Inu Também vai fazer uma participação em queimas Ele vai fazer algo aí Para que se queime aí Massivamente Shiba Inu E diminuir esse supply circulante, né, galera Que é muito grande aí Tem que diminuir pra aumentar o preço Cortando zeros aqui na casa decimais aí de Shiba Inu Então é importante o Shiba Inu que fazer isso A gente vai dar uma olhada aqui no Twitter oficial deles Ver se eles comunicaram mais alguma coisa pra gente Chegou em 2.9 milhões de seguidores Em breve vai bater 3 milhões de seguidores Se bater 3 milhões de seguidores, pessoal, pode ter muita novidade Então vamos ficar de olho Foi o que aconteceu com o Baby Doge Quando bateu 1 milhão teve uma grande novidade Vamos ver o que que acontece com o Shiba E a gente espera aí que seja queimar alguma coisa sobre queimas Alguma coisa relacionada a queimas Vamos ficar de olho na hora que eles alcançaram os 3 milhões aí De seguidores no Twitter Então no mais eu vou trazer essa notícia que eu ia trazer pra vocês E Shiba Inu Vou ficando aqui com o vídeo, pessoal É isso aí, valeu Tchau 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 Tchau